Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Chetrizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 32 Segredos de Mulher Hulk Lá no canal Super 8, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as aleações Eu tô assistindo essa série aí com uma certa dificuldade de gostar porque, né? Parece que essa série foi feita pra transformar nós homens em inimigos É Bom, eu não tenho medo de falar isso porque é a impressão que eu tô tendo Mas eu vou ver esse vídeo agora com vocês aqui lá do Otávio Gar falando sobre essa série Os pontos que ele for falando, eu vou tentar colocar também meus pontos aqui E só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra vocês verem as minhas aleações, beleza? Com certeza! Então vai deixar seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark que está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Nária Ah, mulheres verdes de raiva, olá, mulheres verdes de raiva, eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8 E hoje? A série do The Hook chegou, levantando o protagonismo feminino de forma debochada Tá zoando os haters, e isso tem chamado bastante atenção nas redes sociais toda semana Muita coisa E também tem outra coisa que merece destaque na série pros fãs, que são os easter eggs As referências que estão aparecendo aos montes em todos os episódios E que nem sempre a gente consegue pescar tudo Por isso eu separei alguns desses segredos pra comentar aqui e deixar a experiência de vocês ainda mais profunda Dito isso, então, se segura que agora eu vou mandar 32 segredos de Mulher Hulk A verdona da Marvel que pode até esmagar, mas faz isso com elegância Ah, sim, por mais que já tenha ficado claro pelo título do vídeo, acho importante dizer que esse vídeo é 100% spoilerado, hein? Então, se você ainda não viu até o quarto episódio de Mulher Hulk, corre lá no Disney Plus e depois você volta aqui Beleza? Beleza Agora vamos lá começar Logo no comecinho do primeiro episódio, enquanto a Jen ensaia um discurso pro tribunal Alguém diz pra ela preparar seu olhar selvagem de Jen Walters Essa já é uma referência marota que brinca com o subtítulo original da personagem nos quadrinhos Que foi lançada como A Selvagem Mulher Hulk Quando Jen é levada pelo primo pra uma cabana secreta numa praia do México Ele revela que construiu o lugar junto com seu melhor amigo Tony Stark Com quem dividiu algumas noites de conversa, ciência e bebedeira E a série não deixou passar aqui uma piadinha que os fãs fizeram após o primeiro filme dos Vingadores Na época, a interação cheia de brincadeiras e alfinetadas Fez a galera anotar um bromance entre Stark e Bruce O que é que é um bromance? É um romance entre brothers Que não chega a ser uma relação romântica Mas é uma relação fraternal de um jeito grudento que parece a de um casal E a série fortalece essa zoeira Ao mostrar as principais do Tony e do Bruce cravadas na mesa Daquele estilo que namoradinhos costumam fazer Nessa mesma cabana aparece a cabeça da primeira forma física do vilão Ultron Lá de Vingadores, a era de Ultron O que levanta algumas suspeitas dos fãs Já que, nos quadrinhos, a única forma de destruir de vez o robôzão É quebrando a cabeça de todas as suas versões Se sobrar uma, ele pode transferir sua consciência pra lá E como essa não é a primeira vez que a cabeça do Ultron aparece preservada Já que ela também teve uma aparição rápida em Homem-Aranha de Volta ao Lá Fica a dúvida no ar Será que a Marvel tá planejando um retorno pro Lazarento? Além disso, na cabana também aparece o capacete de gladiador que o Hulk usava em Sakaar Visto em Thor Ragnarok O professor Hulk menciona circunstâncias que no passado faziam ele voltar do corpo do Hulk pro Bruce Banner E as referências são as seguintes Cair de um jato, como acontece em Os Vingadores Ser nocauteado por um robô, como acontece em A Era de Ultron E ser acalmado e posto pra dormir pela Natasha Como é insinuado aqui Tido como uma figura quase imaculada no universo cinematográfico Marvel Steve Rogers, o Capitão América Era sinônimo de liderança, coragem e até mesmo inocência No entanto, a Jen simplesmente não compra essa história do Steve Santinho e Castro Afinal de contas, um homem brunito, forte e superior aos homens comuns Não pode ter morrido sem ter curtido um bem bom durante a vida Não é verdade? É verdade Então, no pós-crédito do primeiro episódio A Jen se finge de bêbada pra extrair uma informação privilegiada do primo E pimba! Sim, o queridinho da América perdeu a virgindade com uma jovem Durante uma turnê do exército nos anos 40 Com isso, de cara, os fãs cogitaram que essa tal jovem Poderia ser uma loirinha que aparece no primeiro filme do Capitão América Dando um sorrisão bem insistente pro homem Uma curiosidade interessante é que essa personagem é interpretada por Laura Haddock Que depois interpretou a mãe do Senhor das Estrelas lá no filme dos Guardiões da Galáxia Mas antes que você comece a teorizar que Peter Quill talvez seja neto do Steve Rogers Segura o faniquito Pois Game Gun, o diretor dos dois Guardiões da Galáxia Já comentou algumas vezes que, apesar de serem interpretadas pela mesma atriz As duas personagens não possuem qualquer tipo de parentesco Mas com o avanço da personagem lá no passado ter sido a primeira vez do Capitão Aí é possível sim Tanta coisa que a série não quer esquecer sobre o Capitão América é o seu célebre popote Que foi até motivo de piada em Vingadores Ultimato E o fascínio da Jen por essa parte do Capitão América é tamanho que ela colocou uma foto De onde desse traseiro como papel de parede do seu celular E se fosse um homem fazendo isso ao contrário? Botasse um homem botando a bunda da viúva negra aparecendo na tela do celular? O que ele ia ter de feminista falando, né, irmão? Putz, que parau Mas vamos fazer de conta que a gente não tá vendo, né? No episódio 2, durante o jantar de família O pai da Jen pergunta a ela sobre o destino das flechas do gavião arqueiro Ele só larga elas por onde quer que passe ou recolhe depois? Mas como ela não é uma vingadora, ela não sabe responder Agora, em Gavião Arqueiro, numa cena excluída Eles aparecem comprando flecha numa loja O que deve significar que as flechas disparadas acabam perdidas mesmo E eles precisam sempre renovar Imagina, sair por aí catando flecha Não dá, né, gente? Depois de se revelar uma Hulk Jen foi demitida por medo do padrão Que sua condição prejudicasse a firma Porém, o desemprego dela não durou muito Pois ela foi convidada pela GLKH Pra trabalhar em sua nova divisão de super-heróis E sobre essa empresa tem duas coisas que eu queria destacar A primeira é que a fonte da logo é a mesma da fonte preliminar da série Aquela logo que foi divulgada logo quando a série foi anunciada A segunda é que esse escritório existe nas HQs E a sigla GLKH significa Goodman, Lieber, Kutzberg e Holloway Que são os sobrenomes de grandes quadrinistas da Marvel Michael Woodman foi o primeiro editor da Marvel Interessante Stanley Lieber era o nome real de Stan Lee Jacob Kutzberg era o nome real do lendário artista Jack Kirby E Holloway é de Roden Holloway E esse é só um personagem fictício mesmo É o único sócio que aparece tanto nas HQs quanto na série É aquele lá que contrata a Jen Sobre a Jen na empresa O Holloway pede pra que ela sempre apareça no escritório como mulher Hulk Mesmo que ela não se sinta tão confortável assim Já nos quadrinhos o cara pede o contrário Que a Jen evite ficar no escritório como mulher Hulk Enquanto a advogada pretende ficar verdona mesmo Em alguns trechos da série Algumas HQs aparecem penduradas numa parede do escritório Isso mostra que os quadrinhos de super-heróis existem no MCU E que os advogados acharam uma boa ideia usar eles como fonte de pesquisa E ou decoração Antes mesmo de ficar desempregada A Jen começa a questionar se os super-heróis recebem algum tipo de auxílio Como uma espécie de bolsa ou plano de saúde A primeira vez que essa questão foi levantada foi em A Era de Ultron Quando o Steve diz a Sam que Mesmo sendo um super-herói Ele não tem como bancar um apartamento no Brooklyn Mais tarde em Falcão, o Soldado Invernal O atual Capitão América passa um verdadeiro perrengue no banco Quando tenta ajudar a irmã a conseguir um financiamento Mas sendo em questão O banqueiro pergunta se o Vingador não recebe algum tipo de bolsa Para dar como garantia Ele enrola um tico Mas dá a entender que o trabalho que ele faz é mais filantrópico É, voluntário Falando no novo Capitão América Tem uma referência no episódio 3 Muito piscou, perdeu Por conta do julgamento do Abominável A gente descobre que o promotor de justiça Responsável por manter o Emil Blonsky preso desde 2008 É um tal de Gideon Wilson Pois Gideon não é um personagem anônimo qualquer não Ele é Wilson E nos quadrinhos ele é ninguém mais, ninguém menos Do que o irmão de Sam Wilson Sim, o novo Capitão América E já que a gente falou no Abominável Seu alter ego Emil Blonsky Tá preso numa cela de vidro Igual aquela que a Shield tinha no Aeroporto Aviões Visto em Os Vingadores Pro caso do Hulk perder o controle A cena do primeiro encontro da Jen com ele Tem uma pegada bem O silêncio dos inocentes Com a Jen encarando o sujeito através do vidro Outra coisa sobre ele É o lance de que as sete pretendentes Seriam uma referência ao fato de que Famosos psicopatas da história Como Ted Bundy e Charles Benson Recebiam muitas cartas de mulheres interessadas Você vê tem doido pra tudo Esse arco do Abominável também serve pra explicar Uma das cenas que ficaram soltas em Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis Que mostra o bichão numa luta tipo Telecatch Contra o Wong num clube em Macau E agora na série a gente descobriu que foi o Wong Que tirou o monstran da prisão Pra ganhar uns pontos como o Mago Supremo Função que ele tinha acabado de adquirir Não sei se vocês perceberam Mas o Wong demonstrou uma obsessão com a dimensão espelhada Sempre que surge alguém que incomoda um tiquinho Ele já sugere mandar essa pessoa pra lá Isso acontece no episódio 3 E no episódio 4 Mas sabendo que essa série se passa Antes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E hoje sabendo o que acontece nesse filme A gente viu que ele finalmente realizou Esse sonho de prender alguém Na dimensão espelhada No caso foi a Wanda E não deu muito certo Quando o Jan liga pro primo Bruce Pra saber se ele vai ficar de boa Se ela pegar o caso do Emil Blansky A gente vê que ele tá numa viagem espacial Dentro de uma nave Sakariana O grande mistério aqui é como ele conseguiu O sinal de telefone no espaço Mas fora isso Tem também o mistério De pra onde ele tá indo Provavelmente pra Sakar Mas o que ele vai fazer lá Há boatos de que o filho do Hulk Scar Pode ser introduzido no MCU De alguma forma É um personagem que ele fez nos quadrinhos E como o Hulk já passou dois anos lá Em Sakar Como um gladiador Tem chance dele realmente ter feito um bonequinho por lá E aí Será que agora vem o arco de Planeta Hulk mesmo? Ou será que vem Guerra Mundial Hulk? Será que a Marvel finalmente entrou em acordo Com a Universal Pra um filme protagonizado pelo Hulk? Bom Muitas perguntas Poucas respostas Só cabe a gente esperar Ah Nessa conversa também A gente tem a melhor piada da série até aqui Bruce diz que tá tranquilão Que já superou o passado com o Abominável E completa dizendo que é uma pessoa Totalmente diferente agora Literalmente No que a Jen completa com Em mais uma de suas quebras de quarta parede A piada Pra quem ainda não se ligou É porque o Bruce Que enfrentou o Abominável Em Incrível Hulk Foi de fato interpretado por outra torta Eu entendi essa parte Depois substituído pelo Mark Ruff A partir do primeiro filme dos Vingadores Então realmente ele era literalmente outra pessoa E a palavra literalmente foi usada Literalmente Eu entendi essa parte aí Se bem que eu queria que continuasse o Eduardo Não, não, não precisava ser o Eduardo Tinha que ser o mesmo Hulk pelo menos Quebrador, tá ligado? Na porrada O bagulho é sinistro, tá ligado? É verdade Ah, e quando o professor Hulk tá treinando a prima A gente vê que ele ensina pra ela Um truque de respiração Que é aquele que ele aprendeu Enquanto tava no Rio de Janeiro Lá com os Gracie No comecinho de O Incrível Hulk Ainda sobre o Bruce Banner Barra Hulk A série aproveitou pra explicar Porque ele aparece como um humano Na cena pós-crédito de Shang-Chi É que ele desenvolveu um dispositivo Pra manter a sua forma humana Então quando a Jen sofre o acidente O trequinho quebra E ele volta à sua forma de professor Hulk Mas talvez tenha uma contradição aí No tempo das coisas Porque aqui a gente descobre Que a trama de Mulher Hulk Acontece naquele mesmo momento Da luta lá do Telecatch Que o Abominável é sequestrado Rapidado e volta E nesse período o Hulk Já tá com o braço curado Porque ele se curou lá atrás Quando a prima dele Se tornou a Mulher Hulk Ele usou o sangue dela Pra fazer experimento E conseguiu curar o próprio braço Beleza A única coisa que não parece Encaixar muito bem É o fato dele estar ainda Como humano E de braço machucado Nesse pós-crédito Aí das duas Uma Ou ele voltou a usar o aparelhinho E machucou de novo o braço Ou essa coisa do sequestro Do Abominável Já se passou há algum tempo E só agora Foi divulgado na grande mídia E se tornou esse estardalhaço Que fez ele precisar De uma advogada Essa é a explicação Mais cabida Quando a Jane procura um emprego Ela confere um site Cujas matérias Fazem algumas referências Interessantes Sobre esse universo compartilhado A primeira fala Do aparecimento misterioso De uma estátua gigante No meio do oceano E essa é uma referência Direta ao final de Eternos Quando o celestial É derrotado pelos Eternos E acabou petrificado No oceano É isso que eu não entendo Dos Eternos Ficou essa estátua aí Tá ligado Aparecendo Tipo Majestuosamente ali Grande bagarai E não foi nem mencionado Mais nos outros filmes Tá ligado A Marvel Ela tem a mania De pegar um filme E ligar uma história Com a outra Tá ligado Mas Não foi mais falado Sobre isso daí Não é possível Que ninguém está vendo isso Tá ligado Mas Sei lá Ainda tem muito filme Para ver E de repente Seja colocado Dentro da história Mas foi bem surreal E esse filme Dos Eterno Puts Uma coisa horrorosa Agora a segunda É que é empolgante E se viu Para mexer Com a expectativa Do galerê Uma notinha Fala sobre um homem Com garras de metal Arrumando briga Num bar E vocês sabem muito bem Quem tem esse perfil Se deve com o Wolverine Se mete o gume Nos cabra de peia Como o Wolverine Será que não seria O Wolverine? Eu estou com dúvida Que seja o Wolverine Bom Fato é que até agora Não se sabe Como os mutantes Vão ser incorporados Se vai ser a partir De algum evento específico Ou se eles sempre estiveram lá A gente só sabe Que um dia eles vão entrar Mas como? Vamos aguardar A terceira referência É uma brincadeira presente Num link desse site Que a Jen está vendo Aparece lá Onde está o Homem-Formiga Mostrando que o herói miudinho Está com tanta popularidade Que ganhou até um joguinho No estilo Onde está o Wally Vale lembrar que ele foi Referenciado algumas vezes Em Miss Marvel Também marcando presença Em todos os eventos E aparecendo em pichações No Paquistão também Aproveitando que eu falei Na Miss Marvel A prisão onde Jen Vai encontrar o Blonsky É a mesma Onde os agentes Do departamento de controle De danos Levam os Jin Que apareceram em Miss Marvel No entanto Eles escapam com certa facilidade Assim como o abominável Com a ajudinha do Wong Ou seja Essa prisão Precisa reavaliar Seus conceitos De segurança máxima No episódio 3 Aparecem postagens Reclamando sobre a existência Da mulher Hulk Dizendo que Tiraram a masculinidade do Hulk Botaram os poderes Numa mulher O Hulk não é mais O Hulk de verdade Cadê o Hulk descontrolado Inventaram uma versão feminina Para substituir o Hulk Essas coisas O curioso é que a série Usou mensagens reais Que uma certa galera Aí postou Quando a série Mulher Hulk Foi anunciada E essa galera aí Só esquece Ou não sabe Que a personagem Já existia Já existia Já existia Há mais de 40 anos E que ela não Substitui o Hulk Mas infelizmente Isso daí é uma coisa Que é algo que parece Que tá acontecendo Tudo bem que ela já existe Eu sei que ela existe Tá ligado Eu não conheço Na real Eu não conheço A história nos quadrinhos Do Hulk Tá ligado Muito menos Da Shihuk Eu sei que os dois existem Mas eu não sou De acompanhar quadrinho Tá ligado Só que assim mano Convenhamos A série Ela tá mostrando Não só essa Mas todas as outras séries Tá mostrando Que esses heróis Que tão vindo agora Tão servindo pra ser Um tipo de substituto Dos heróis Cabeça de chave Eu tô usando essa palavra aqui Igual o linhagem geek usa O que eu acho interessante E a realidade Você vê ali no caso Tony Stark É O Capitão América Hulk Thor Tá ligado É o Mas quem Eu esqueci agora o outro Mas enfim Você vê esses heróis aí Que foram os que aparecem Até Viúva Negra também Cara Pode ser colocado Tudo bem que ela morreu No caso na série E ela infelizmente A cara de John Hanson Não faz mais parte do UCM Mas cara O que você mais vê acontecendo É querer Colocar esses personagens Que embora existam Nos quadrinhos No filme No live action Tão colocando Ou mostrando pelo menos Ou dando a entender Pelo menos dando a entender Pra mim Que eles tão vindo Pra substituir Os cabeças de chave Cara E Eles já tão meio que chegando Com o pé na porta A She-Hulk é o que tá Aparecendo Tá ligado A She-Hulk já existia Sim Só que cara Na minha opinião Eu tô falando aqui Sim que saber Essa parte eu não tô ligado Podem me Me corrigir Mas eu acredito Que eu não esteja errado No que eu vou falar agora Obviamente o Hulk É muito mais forte Do que a She-Hulk Ponto Mas cara Na série Tá sendo mostrado Desde o primeiro episódio Que ela é melhor Do que o Hulk Ela se equilibra Ela sabe Ela sabe se equilibrar Tanto emocionalmente Como corporalmente Também Como foi naquela parte Lá que o Hulk É Yogueiro lá Tentou fazer uma paradinha Lá e ela fez um negócio Bem melhor Ela fez uma parada lá Que sobressaiu melhor Do que o Hulk Pelo menos mostrou isso Tá ligado Então assim Embora a personagem Ela já exista nos quadrinhos Mas na série O que tá dando a entender É que ela vai ser Uma substituta sim Do Hulk Tá ligado Tanto que o Hulk Tá virando Nutella Ela já foi pra ponte Que partiu Tá ligado E eu espero Que de fato Tenha um filme Protagonizado novamente Pelo Hulk Onde de fato Ele vem a ser Aquele cara Badass Que a gente tá com falta Eu tô assistindo Falta disso O Thor também É outro também Que eu falei agora A pouco aqui Que parece que Tava dando a entender Pelo menos aqui Pelo filme Eu pensei que ia Acontecer isso Mas ainda bem Que não Mas ao mesmo tempo Meio que nerfaram o cara E transformaram o cara Num palhaço Pelo menos o que eu tô vendo No filme aí Que apareceu dele Tá ligado Então assim Esses que tão vindo agora É o que tá me dando a impressão Parece que tão vindo Pra substituir aqueles Que a gente sabe Que não tem como ser substituído Tá ligado Sei lá mano Eu sei Eu posso ter errado Gente Eu vou falar um pouquinho mais Depois quando terminar o vídeo Vamos lá Existem tranquilamente Quando a galera tá decidida A odiar Da Elvis O grupo que aparece Pra bater na mulher Hulk É retratado nos quadrinhos Como a gangue da demolição Eles são vilões tradicionais Nos quadrinhos Que acabam recebendo Melhorias físicas Num confronto com o Destruidor Um vilão clássico do Thor No entanto Na série Eles só roubaram Ferramentas asgardianas Poderosas E tão pelas ruas Tocando o terror O engraçado É que mesmo sendo Um grupo clássico De vilões Com nomes de ferramentas Ariete Batistaca Massa E Destruidor Eles geralmente Só servem pra arrumar Briga com algum super herói Grandão Perder o confronto Ser mandados pra cadeia Fugir e iniciar Esse ciclo de novo Agora na série A gangue vai atrás Do sangue da Jen Pra alguém que eles Chamam de Chefão Apesar de ainda Não ter aparecido Não ter aparecido na série Esse tal chefão Vale lembrar que O rei do crime Foi baleado pela Eco Em Gavião Arqueiro E pode precisar Do sangue gama Pra voltar a vida E ou a saúde plena E a gente não pode esquecer Também que Lá em O Incrível Hulk O cientista Samuel Sterns Que ajudava o Bruce A encontrar uma cura Foi afetada Com o sangue do Hulk Que pingou na cabeça dele Aí começou a inchar O cabeçote Começou a inchar Mas Depois disso Nunca mais Esse personagem Foi mencionado Mas se a gente pensar Nos quadrinhos Eles se tornavam Cabra cabeçudo Chamado O líder Coisa horrorosa Será que ele seria O tal chefão Ou será que O chefão É o rei do crime Ou seria outro Fato é que tem alguém aí Vamos ficar vendo No episódio 4 Na lista de coisas Pra fazer da Jen Tem uma nota referente A procura por evidências Pro caso Lee vs Byrne Tá, mas o que é que tem isso? Então Stan Lee e John Byrne São quadrinistas importantes Da Mulher Hulk Stan Lee é um dos criadores Da personagem Enquanto Byrne participou Das fases mais populares Da Verdona Então Colocar um contra o outro Numa disputa judicial Fictícia É uma brincadeira Sobre quem seria O criador da Mulher Hulk Que inspirou a série Já que ele criou A versão basicona E Byrne fez mudanças Significativas Na personagem O grande antagonista Do episódio 4 É Donnie Blaze Cuidado pra não Perfundir com Johnny Blaze O toqueiro fantasma Donnie é só Um mágico de Araki Que usa um anel Do Kamataj Pra fazer truques E ganhar dinheiro Mas será que ele tem um parentesco Com o Johnny? Não sabemos Ele é interpretado Por Reese Coyle Que é casado Na vida real Com Cat Coyle Diretora da série Assim como em Cavaleiro da Lua E Miss Marvel Aqui tem QR Codes Espalhados pelos episódios Que levam a quadrinhos Quadrinhos Da Mulher Hulk O primeiro Tá na parede do bar Em que a Jen Entra depois de se transformar Em Mulher Hulk O QR Code Do segundo episódio Aparece na página Com os Easter Eggs Dos Eternos E do Wolverine No episódio 3 Aparece no site Que tem o vídeo Da Megan Thee Stallion No episódio 4 O QR Code Aparece quando a Jen Se cadastra no Matcher Aquele app De entrantes Que ela usa Já no episódio 5 Aparece bem grande Na parede da cafeteria Em que Nick e Pug Vão encontrar o alfaiate De super heróis Interessante Ao que parece Os QR Codes São sempre os mesmos O que muda É a HQ Que fica em destaque Na semana Até agora Já foram acrescentadas A Selvagem Mulher Hulk Número 1 A primeiríssima HQ Da personagem Que conta sua origem A Mulher Hulk Número 1 Mas essa é de 2004 Que marca o início Da fase da personagem Gasosíssima E que se viu De inspiração Pra série A segunda HQ Da Mulher Hulk Que narra a morte Da Melhor Amiga Da Jen Vingadores da Costa Oeste Anual Número 4 Que tem o momento Da Jen avaliando Os Vingadores masculinos Da equipe Com a Vespa E agora na quinta semana Foi acrescentada A HQ Mulher Hulk Número 10 Que traz o embate Da protagonista Com a Titânia Que é o tema Que preenche O quinto episódio Então é isso Mais um Super 8 Tá chegando ao final Fico muito grato Pela atenção de vocês Muito obrigado Até a próxima Tchau E aí gente É o Otávio Gato Trazendo aí pra nós O Super 8 Trazendo um pouco De She-Hook Para nós E cara É como eu falei Repito Embora tenha esses easter eggs Tem aparecimento De personagens Que a gente quer que apareça Como o Demônido Que a gente pensou Que ia aparecer Mas na verdade Só apareceu O capacetezinho Nele no finalzinho Parece que Essa série de fato Ela só se sustenta Por causa das pessoas Ou dos easter eggs Ou dos personagens Que a gente espera Que apareça Tipo o Wong Por exemplo Até o Wong Eu tô começando A gostar mais dele Do que dela Se bem que eu já gostava Do Wong Eu acho ele bem da hora Ele é bem carismático Aquele cara lá Que ele atua Manda muito bem Tá ligado Atriz assim Eu não vou dizer Que ela é de tudo mal Mas a série Que não é muito boa Então cara É como eu falei E repito Parece que essa série Ela tá simplesmente servindo Pra dizer que nós homens Somos merda Que todo homem Que aparece na série Exceto um Que é um advogado Bonitão lá Que aparece lá Nessa série Lá com elas É o único Que pelo menos Por enquanto Não foi demonstrado Ali Como um cara escroto Embora tentarem Imputar isso nele Não lembro em qual episódio Que aquela Personagem Que é lá de Asgard No caso Consegue se transformar Em outras pessoas Se transformou nele E aí ele falou Ela falando Como se fosse ele Dizendo que ele Dá em cima de mulher Mesmo Que não sei o que E tipo Todo mundo viu Que não era ele As mulheres que estavam Na recepção Viram que não era ele Porque ela se transformou Logo em seguida E mesmo assim Ainda ficaram olhando Como um cara De tacho Pra ele Tá ligado Como se ele Fosse culpado Mesmo assim Ele ainda Tá sendo mostrado Como um cara Pelo menos ainda Decente Por assim dizer Mas é raro Mas em comparação Literalmente 99% dos outros homens Que aparecem na série São tudo merda Tá ligado Eu sei que Assim Eu não vou esperar Grandes coisas dessa série Porque eu tô ligado Que essa série Ela não foi feita Pra nós homens Ela foi feita Pra um público Muito específico E não foi só Pra mulheres Para feministas Então deixa a opinião De vocês aqui embaixo Nos comentários O que você tá achando Caso você esteja Acompanhando essa série Embora eu esteja Acompanhando Eu meio que tô Meio que decepcionado Tá ligado Porque a Marvel O UCM A Disney Sei lá Enfim Essas empresas aí Que tão juntas Parece que elas estão Preocupadas mais em lacrar Em fazer Uma Uma Sei lá Adaptação No caso dos filmes de heróis Mesmo o She-Hook Sei lá Que eu pensei Que seria uma série Parece que elas estão Se esforçando Pra fazer com que as séries Sejam uma série lacradora Uma série que de fato Vai vender uma bandeira Ou sei lá Dar uma lacrada Eu não sei mano É o que tá parecendo Me desculpa Se eu tô falando alguma besteira Mas é a impressão Que eu tô tendo Tá ligado Eu tô com muita saudade Da fase 1, 2 Até a 3 também Agora essa fase 4 Tá muito Putz cara Tá muito lastimável Mas essa é a minha opinião Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu gostei muito desse vídeo Do Otávio Gata De parabéns como sempre Link dele está lá na descrição Bora dar uma moral Pro cara lá com um like E também dar uma moral Pro negão aqui Com um like Tá bom Se você não se inscreveu ainda Também considere se inscrever Tá bom E é isso Eu vou ficando por aqui Só aguardar mais vídeos Deus abençoe a todos Até a próxima E valeu